Com menos de um metro e meio de crepe, eu fiz uma calça. É uma calça bem largona, eu vou te explicar todos os detalhes agora, como você vai fazer. Tô aqui com um metro e trinta, mais ou menos, de crepe mousson, dobrei ao meio e dobrei ao meio novamente. O crepe mousson, ele é um tecido leve, mas não é fininho demais, então dá pra fazer calça. Ele não tem avesso, então você pode dobrar de qualquer lado, né, se não for estampado. Eu tô só acertando aqui o tecido com o esquadro e vou marcar aqui o comprimento total da calça que eu quero. Lembrando, você vai colocar, além do seu comprimento, mais cinco centímetros, tá? Então, se a sua calça tem um metro, coloca um metro e cinco. Pra sobrar bastante tecido, pra você marcar o tamanho que você quer exato. Tem gente que gosta de usar com salto, com sandalinha baixa, então coloca cinco centímetros a mais, sobrando. Aí, nós vamos começar aqui a marcar o gancho. Eu vou marcar aqui sete centímetros, que é o comprimento, a largura do gancho. Sete centímetros. Aqui a altura, eu vou marcar vinte e oito centímetros. Eu vou colocar aqui uma tabelinha pra outros tamanhos dessa calça. Então, você vai fazer essa marcação aqui, sete por vinte e oito. E aí, aqui na quina, você vai arredondar pra formar o gancho. Lembrando, essa calça é uma calça bem simples pra quem tá iniciando, tá? Aqui vai ficar vinte e oito, vinte e nove, que é um tanto bom. Bem larguinha uma calça. Essa calça aqui é uma calça bem simples pra quem tá iniciando. Esse tamanho que eu tô riscando é o tamanho M. Mas eu vou deixar uma tabela pra você das outras medidas. Aqui, na perna, entre pernas, eu vou marcar cinco centímetros para dentro pra fazer um afunilado, pra perna não ficar tão larga. Se você quiser uma perna bem largona, não faça isso que eu acabei de fazer. Prontinho, agora eu já posso cortar. Ainda tem mais detalhes aqui pra fazer, mas já posso cortar. Então, eu tô cortando aqui o gancho. Tudo junto, mas daqui a pouco eu vou separar e fazer um virar frente e outro virar costa. Beleza. Uma peça bem simples, larga, uma modelagem bem tranquila. Pra quem tá começando na costura, isso aqui vai dar certinho. Então, fica assim, beleza. Vou dar um pique aqui pra marcar a centralização lateral. E vou transformar isso aqui numa frente. Eu vou descer três centímetros. Três centímetros na parte da frente. E aí você risca, assim, com a régua ligando lá naquele pique que eu dei antes. Pra marcar a centralização lateral. Pode isso? Centralização lateral? Acho que pode sim. Ok, cortei. Então, isso aí já é a frente. Lembrando, é uma calça largona. Então, a intenção aqui é simplificar. Eu vou abrir a lateral, porque essa calça vai ter bolso. E vou dar uma afunilada também. Vou marcar cinco centímetros aqui. E vou ligar lá em cima no quadril. Vou usar aqui uma fita métrica. Pra fazer a marcação. E dar uma afunilada. A calça ainda vai ficar com a perna larga, mas não muito larga. E aí você pode resolver o tanto que você quer tirar na boca da calça. Fica assim. Agora vamos fazer o cos. Tô aqui com o resto do tecido. Vou medir a cintura da calça aqui. Tirando as costuras. Então, tirando um centímetro da costura de cada lado. Dobra a fita. Dobra de novo. Deu cento e oito. Então, eu vou marcar aqui cinquenta e quatro. Dobrar o tecido puxando assim. Pra cortar só a medida do cos. Vou usar um elástico de três centímetros. Então, eu tô marcando aqui dez. Pra deixar um tecido sobrando pra fazer o cos. Então, é uma tira reta, simples, comum. A gente vai fazer uma aplicação de cos de elástico nessa calça. Mas fica um resultado bem bacana. Aí é só cortar essa tira reta que vai ser o cos. Beleza. Agora, com o que sobra aqui. Deixa eu ver se dá aqui. Acho que não. Vou tirar aqui mesmo o bolso. Eu tô dobrando o tanto que deu aqui. Dezessete centímetros e uma largura de dezessete centímetros. Dezessete por dezessete. Fica um quadradinho de tecido. Pode ser maior também. Esse é o bolso. Eu vou começar costurando o gancho frente, gancho costa e montando o bolso. Vamos lá? Pra máquina? Beleza. Vou fechar gancho frente e gancho costa. Eu tô usando uma máquina de costura doméstica. Usando a agulha número doze. Então, começo fazendo uma costura com a distância de um pé de máquina. E o zigue-zague. Se você tiver overlock, pode passar overlock também. Beleza. Feito isso, vamos montar o bolso. Aqui eu tô abrindo uma parte da calça. Aqui na lateral, eu vou colocar o tecido que eu cortei para o bolso. Vou costurar aqui, distância de um pé de máquina. E deixar uma aberturinha aqui de dois centímetros, sem fechar. Vou repetir a mesma coisa do outro lado. Você vai pegar a outra parte e vai costurar da cintura pra baixo. Deixando uma pequena aberturinha pra gente fechar o fundo do bolso. Fica assim. Olha lá a aberturinha. Aí eu dobro e fecho o fundo do bolso. Olha lá a importância da aberturinha. Né? Que você não costura tudo. Aí fecha o fundo. Passa o acabamento. Que é o zigue-zague. Beleza. Aí vamos fechar agora a lateral da calça. O bolso tá montado aqui. Ele é um bolso que fica bem escondidinho na lateral. Eu vou conferir qual que é a parte da frente. Porque a gente joga o bolso pra parte da frente. É essa aqui. Aqui precisa dar um pique, tá? Naquela abertura que a gente deixou. Sem costurar. Você vai dar um pique. Mais ou menos da largura da costura que você deu. Pra você conseguir encaixar o tecido assim. E costurar aqui. Deixa eu dar mais um pique aqui. Beleza. E aí aqui. Nós vamos passar uma costura. Fechar a lateral todinha. Você coloca pontinha com pontinha. E vai até lá embaixo. Pode sobrar nada, tá? Encaixa tudo certinho. Aí é só fazer isso do outro lado. Aí eu vou prender o bolso aqui também. Você coloca assim. E prende jogando pela parte da frente. Tá conseguindo entender isso? Fala pra mim aí nos comentários. Se você tá conseguindo acompanhar esse ritmo que eu tô passando aqui. Ok. Fechado. Vou fazer o outro lado aqui rapidinho. Nem vou mostrar não. Mas é a mesma coisa, tá? Ó, o bolso ele fica bem discreto. Fica muito lindo. Depois que passar, então. Ó, já montei os dois lados. Fechei a lateral. E agora vamos fechar entre pernas. Coloca costura com costura. O cruzamento entre pernas. Isso aqui tem que ficar bem encontradinho. Então eu vou colocar um alfinete. Aí eu pego da ponta aqui da barra. Costuro essa parte aqui toda encaixada. Não pode sobrar nada. Você vai costurar segurando a pontinha e esticando. Igual você tá vendo eu fazer aí. Até chegar no centro. Encaixado. E a outra ponta também. Você vai fazer isso tudo. E depois vai passar zigue-zague em tudo. Essa calça, ela é bem rápida pra fazer. Se você tiver um pouquinho de experiência na máquina aí. Você vai gastar, sei lá, no máximo uma hora. Bom, tudo pronto. Tudo zigue-zague. Pode passar o overlock. Vou virar pro lado certo. Pra dar aquela conferida. E chegou a hora de aplicar o cos. Ó, bolso lateral. Beleza. Aqui tá a frente e costa. Vamos montar o cos. Eu vou só conferir aqui. O cos tá a continha. Certinha aqui da cintura. Ok. Então, vamos montar o cos. Eu começo fechando a tira que eu cortei pra fazer o cos. Uma costura simples. O elástico. Ó, eu gosto... Esse elástico tem 3 centímetros. Gosto de elástico largo na cintura. Não gosto de elástico apertando. Então, o jeito que eu meço a largura do elástico é assim. Eu pego o cos, dobro ao meio. Depois dobro ao meio de novo. Esse tantinho aí é o que eu tiro pra apertar a cintura. Entendeu? Coloca aí pra mim. Então, essa é a medida do elástico. Só cortar aqui. Você gosta de elástico mais apertado? Entra um pouquinho mais. Pode experimentar no seu corpo. É assim. Aí aqui eu vou fazer um transpasse de 1 centímetro e fechar esse elástico. Esse jeito de pregar elástico é maravilhoso, tá? Elástico fechado. Cos fechado. Eu vou colocar um dentro do outro. E prender. Vou colocar essa costura aqui aberta pra ficar mais discreto. Pronto. Aí aqui eu vou prender com o alfinete pra não sair do lugar. E eu vou fazer o encapamento do elástico. Que é você colocar o elástico dentro do cos e ir costurando. Gente, aplicar elástico desse jeito é a mesma coisa que é feito na indústria. O seu acabamento vai ficar perfeito como se você tivesse comprado essa calça pronta. Eu vejo muita gente fazendo elástico aí, tudo errado. E esse é o jeito de fazer melhor. Não é que tudo é errado. Mas é o jeito de você fazer com um resultado mais bonito e mais simples. Sem tanta complicação. O elástico ele fica solto lá dentro. Chegou aqui no iniciozinho, vira e trava. Então ele tá travado só aí onde eu fiz. Só aqui. Aí você vai esticar o elástico pra dividir o franzido. Tá vendo? Estica bem pra dividir e ficar uniforme aí. Aí você vai prender com o alfinete as extremidades. Prendeu de um lado, depois você prende no meio e no outro meio. Isso vai te ajudar a dividir e ficar uniforme. Agora vamos passar uma costura pra prender esse elástico no tecido. Porque se você não passa, ele vai embolar na hora de vestir. Então passa essa costura aqui. Estica, segura atrás. Vai esticando entre os alfinetes. Vai segurando nos alfinetes e esticando pra passar essa costura e prender. Capricha pra sua costura ficar certinha. Pra ficar um acabamento bonito. Isso faz muita diferença depois que a roupa tá pronta. Ok. Finalizei. Vou tirar aqui. Cortar um pouco das linhas. Essa primeira costura. Poderia deixar só essa, mas não fica muito bonito. Vou passar mais uma costura com a distância de um pé de máquina pra prender bem o elástico. Ok. Encontrou o retrocesso. O elástico tá montado. Olha, esse tipo de elástico fica muito bonito e veste muito bem, não embola. Vamos começar a marcar aqui. Eu marquei. Primeiro ao meio, depois ao meio de novo. Marca com um pique. São quatro pontos pra você aplicar na calça e ficar tudo dividido certinho. A calça tá aqui. Eu vou colocar a emenda do elástico no centro costa. Deixa eu passar a calça por dentro aqui pra ficar mais fácil. E aí você vai aplicar o cos na calça. Vai esticando o cos. O pique do cos com a costura da calça. A calça tem centro frente, centro costa e laterais. O elástico você viu que eu dei quatro piques, marcando a centralização. E aí passa zigue-zague. E é isso. Olha aí, ó. Fica bem bonito. A calça tá pronta, gente. É só fazer a bainha e passar. Tá prontinho. A bainha aqui. Talvez só dobrar, né? Se ficar bom o tamanho. É isso. Olha o resultado. Depois de passado, o elástico fica bem mais bonito. Olha. O cos certinho. Você pode usar outras larguras de elástico se você quiser. Aqui tá o gancho, né? De acordo com as minhas medidas. As medidas que eu passei pra vocês. E aí, aqui eu resolvi fazer uma barra mais larga pra dar um peso maior. Então, eu apliquei um pedaço de tecido por dentro. E ficou assim. A calça toda prontinha, toda passada. É uma calça largona, né? Aquela calça tipo pijama. A diferença de três centímetros pra frente e pra costa. E olha aí. Atrás. Vamos ver o resultado do bolso. Olha aqui. Certinho. Beleza. E é isso. Vamos ver como é que ficou essa calça no corpo. Olha aí. Não é meu estilo de calça. Mas eu vesti pra mostrar pra vocês uma calça bem larga. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Valeu, pessoal! Tchau!